Quer pisos e investimentos com qualidade e preços especiais? Então confere a dica da Porto Belo Shop. Olá, ConstruShow! É muito bom recebê-los mais uma vez aqui na casa da Porto Belo Shop. Eu sou Felipe Beraldo e sou consultor de vendas. Eu sou Thiele Figueiredo, consultora de vendas da Porto Belo Shop. E hoje estamos aqui para falar sobre piscinas. O uso de materiais inovadores, como os porcelanatos para áreas externas e internas de piscinas, junto com a imaginação dos arquitetos, fazem toda a diferença. As piscinas têm o poder de relaxar, entreter, reunir amigos e famílias. E para isso, a Porto Belo Shop inova mais uma vez com os novos formatos e materiais. A linha Bala Vento é um lançamento da coleção 2016, que chega com um conceito inspirado nas rochas dos corais do Mar do Caribe, em tons de azuis e verdes, no formato de 15 por 15 centímetros. Para quem é mais tradicional, a Porto Belo Shop reinventa as pastilhas em um novo formato, como pastilhas de 7,5 por 7,5. E para isso, a linha marina pode ser sua melhor escolha, inspirada na vida ao ar livre e nas mais belas paisagens para navegar. Bala Vento é o local para onde o vento sopra no dicionário náutico e batiza um conjunto de ilhas no Caribe que reúne paraísos como Monte Serrá, Martinique e Barbados. Atuais formados por barreiras de corais, pedras vulcânicas que rolaram do mar e pequenos fósseis misturados à areia, colorem as águas caribenhas em matizes refrescantes entre o azul e verde. Venha conferir de perto os nossos produtos. E não esqueça, sábado nós temos um delicioso café da manhã aqui na Avenida Abonã, 2034, bairro São João Bosco.